Cal virgem e cal hidratada. Como que eu faço as avaliações no ambiente de trabalho? Fala, galera! Eu sou Leandro Magalhães e eu estou aqui hoje no nosso quadro Analytics Responde, que eu respondo dúvidas da minha audiência para falar com você sobre essa questão da cal virgem, cal hidratada, como que eu faço essas análises, o que eu tenho que esperar no ambiente de trabalho, de exposições e como fazer o enquadramento dessas substâncias para a higiene ocupacional. Vamos lá! Vamos falar desse tema. Esse tema é muito legal, é muito interessante também. E o que acontece, gente? O que é a cal virgem e o que é a cal hidratada? Tudo cal, mas quimicamente elas são bem diferentes. Quando eu estou falando da cal virgem, eu estou falando do óxido de cálcio. Quando eu estou falando da cal hidratada, eu estou falando do hidróxido de cálcio. São substâncias diferentes, porém parecidas. O óxido de cálcio é o CaO e o hidróxido de cálcio é o CaOH2. São duas substâncias diferentes quimicamente e, consequentemente, têm também propriedades fisico-químicas diferentes. Então, elas são distintas. E o que acontece? Tem um probleminha na hora da gente fazer as avaliações de campo. Você não vai conseguir diferenciar elas nas análises, não. E deixa eu te contar o porquê. Quando você manda essa análise para o laboratório, o que a gente faz da análise é a análise do cálcio, do Ca dessa fórmula lá, CaO e CaOH2. Então, a gente analisa a quantidade de cálcio. Depois, faz uma continha matemática que a gente chama de conversão estequiométrica. Não sei se você lembra lá do seu ensino médio. Tinha esse negócio lá nas aulas de química, mas eu sei que muita gente não gosta de química, não vamos entrar nisso, não. Então, o que a gente faz? A gente quantifica o cálcio e faz uma continha ali para te falar quanto que tem de óxido de cálcio ou de hidróxido de cálcio, substâncias diferentes. Então, o que acontece? Se você tem uma mistura dos dois ali no ambiente, a gente não consegue diferenciar na análise hoje, porque é tudo feito com cálcio. A gente teria que ver quais são os agentes que realmente estão presentes nesse ambiente. Então, você mandar para o laboratório descobrir se é cálcio virgem ou cálcio hidratada, não tem como fazer nada. Então, você tem que caracterizar bem o seu ambiente de trabalho e ver quais realmente são os produtos que estão sendo utilizados, se é a virgem ou se é a hidratada. E na hora de pedir a sua análise, você tem que especificar qual é. Porque, igual eu falei, nós, o laboratório, não vamos conseguir fazer isso. Mais do que nunca, o seu papel como higienista ocupacional é definir bem quais são essas análises que você tem que fazer, fazendo um bom reconhecimento de risco, estando presente no ambiente de trabalho e buscando essas informações, nem que sejam qualitativas e fazendo um bom inventário de riscos para você conseguir entender como ocorrem essas exposições ocupacionais no ambiente de trabalho. Não dá para recair tudo só nas costas do seu laboratório. E se você quer entender um pouquinho melhor como que ocorrem essas análises dentro do laboratório para você não ter dúvida como que é cálcio, óxido de cálcio, hidróxido de cálcio, para não ficar essa confusão, eu vou postar aqui embaixo um link de um vídeo que a gente fez mostrando para você o passo a passo de como é feita a análise de metal dentro desse laboratório. É uma super aula que eu dei e você pode ter acesso a essa aula gratuitamente aqui. apenas clicando nesse link. Espero que eu tenha respondido suas dúvidas. Mande mais dúvidas aqui para a gente fazer os quadros analíticos responde. E no mais, você continue respirando bem por aí.